Quem é essa menina mais linda do mundo? Nessa sereia? Quem que é? Oi Zoe! Eu tô filmando você, sua boneca mais linda Sendo bobinha Olha que dia mais lindo Nós vamos mandar os vídeos pra vovó e pro vovô Manda um beijo pra vovó e pro vovô Oi vovó e pro vovô Fala oi vovó e pro vovô Fala pra eles que vão nos visitar Pode vir nos visitar mais tarde? Foi tudo que tinha vinho Foi tudo赔ado Seul, que não é engraçado Isso não é engraçado Não, ver não, não triste Vouych eles Não andrante a prova Ok Não